Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha como que eu estou hoje. Já estou praticamente em inverno, né? Mas olha como que o dia tá lindo. Minha voz tá um pouquinho diferente hoje também, mas também é que é mais cedo, né? Agora são 9 horas da manhã, então... Num sábado estamos acordando ainda, né? Olha aí. Olha que dia lindo. Lindo, porém frio, hein? Mas olha, gente, aproveitando aqui, ó. Eu tô com um casaco, é bem quentinho. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui a manga? É bem quentinho e aproveitar porque como não tá nevando, então a gente consegue usar esses casacos que não são impermeáveis, né? Então a gente consegue. Tem que ser quentinho. Ó, já tô de cachecol, primeira vez. De cachecol. E toca. Aí essa toca, ela é mais quentinha que a outra toca do vídeo passado. Ela tem forrinho, sabe? Porque hoje nós estamos com, agora nesse momento, né? Menos 1, sensação de menos 4. Quando eu acordei, que foi bem mais cedo, tava sensação de menos 6. E a temperatura tava menos 2. Agora já aumentou um pouquinho. As cachorrinhas. Lindinho. Ai. Tá ventando um pouquinho. E eu tô de óculos, né? Porque... É... Como venta e tem sol, então fica muito... As vistas ficam sensíveis, né? Então... Eu já sei, já me conheço. Já coloco óculos. Ó. 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 Eu falei pra vocês, né? No outro vídeo, que tava previsto neve. E ontem, gente... Ontem, é... Nevou um pouco, mas assim, foi pouco mesmo. Acho que deve ter durado uns 10 minutos. Mas, nevou. Então... Mas também agora, né? Com essa temperatura... É incrível mesmo que ainda não tenha... É... Nevado. Nós estamos a caminho aí, ó. Finalzinho de novembro. Então, novembro foi uma surpresa esse ano. Que não teve neve... Ainda, né? Neve... De deixar tudo branquinho. Mas agora, em dezembro, aí sim eu posso dizer que é inevitável, né? Mas, por enquanto, tá assim, ó. As ruas estão completamente limpas. Sem a neve. O que tem acontecido aqui é que... É... Na parte da manhã... O tempo tem ficado assim, olha. O sol arado. Mas... Depois fica nublado. Então, não são todos os dias, mas... É o que eu venho percebendo mesmo. Já do outro lado tem sol, né? Tem mais gostoso. Aqui no... Na sombra já tá mais friozinho. Mas, olha, eu tô assim... Como eu tô de cachecol e tá... Né? Blindando aqui a... O vento. Então, eu tô bem confortável. Como eu sempre falo pra vocês, né? A gente tem que tá confortável. Então, eu tô bem. Sem o cachecol, já não daria. E lenço, muito fino. Então, tem que ser esse cachecol aqui, ó. Bem quentinho. Uma jaqueta da nossa. Pra vissar aqui. Eu adoro caminhar assim de manhã. E vocês podem perceber, assim, a diferença, né? Porque, geralmente, eu caminho à tarde com vocês. Mas, de manhã é muito gostoso também. É bom a gente, né? Variar, assim. Gravar aqui pro canal. A gente pode gravar, então, alguns dias de manhã. Outros à tarde. À noite, por que não? Porque tá escurecendo bem cedo, né? Quando quatro horas, assim, já começa... Você já sente que já tá anoitecendo mesmo. Olha aí. Do outro lado, só sombra. É a posição do sol, né? Vou mostrar pra vocês como que está o parque. Há um mês atrás, vocês viram aí no vídeo que eu fiz, lá no parque da Eguenton, que tava... As árvores estavam coloridas há um mês. Agora, eu estou em outro parque. E vamos ver como que está. Aqui é a paisagem. Olá. Oi. Vamos ali no começo do parque pra vocês verem. Olha lá, gente. Tudo seco. Olha aí. As folhas coloridas. Caíram todas. Mas é super comum, né? Olha como que está essa parte aqui. Achei ali no mais no... Está tão claro ali. Está vendo que aqui tem muitas folhas. Aí tem uma parte verde aqui, ó. Ah, gente. Sabe o que é geada? Tinha um carro que estava assim. Ali em cima... Estava... É... Assim, não era com neve, não. Era bem aqui, sabe? Geada mesmo. Olha aí. É que está tudo, né? Está vendo? Mais claro ali. E está brilhando aqui, ó. O chão. Está como se fosse... Assim, cristais. É isso mesmo. Olha aí. Olha, gente. Que interessante. Olha. Aqui. Eu vi ali de longe. Eu falei... O que será? Na verdade, tem neve aqui, viu? Bem... É... Uma neve... Bem assim, uns floquinhos mesmo, mas tem. Olha aqui. Como que ficou. Olha aqui. Está toda essa parte. Está vendo as diferenças de cores? Esse aqui está bem mais claro, ó. Vamos subir, né? Se eu não estivesse de cachecol, eu ia estar sentindo frio. Está bonito aqui, né, gente? Olha. Né? Lembrando que aqui, olha, vai estar tudo branquinho. Vai dar para brincar bastante aqui. Vocês perguntam se tem... É... Atividades, né? Aqui no inverno. E como tem atividades? Uma delas... Com certeza, ó. Vai ser aqui. O pessoal desce de... Tobogã, né? Aquelas pranchinhas. Desce tudo aqui, ó. Na neve. Até que aqui não é tão inclinado. Tem parques que tem uma inclinação maior, como no parque da Eglinton. Aí é até mais legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até vocês viram aí na comunidade, né, que eu coloquei, que eu recebi um comentário, né, a moça disse que ela nunca tinha vindo aqui, mas pelas fotos, assim, ela acha que é triste e melancólico. Que coisa, né? E... Mas vocês sabem, né, vocês que seguem aqui sempre, né, as publicações no Instagram, os vídeos aqui no YouTube, vocês conseguem, né, ver assim que... Como, olha, o pessoal aqui não para, é... Eu já falei de... Tantas coisas que a gente tem pra fazer aqui, né, e... No inferno tem tantas atividades interessantes, então tem que saber viver cada estação. É lógico que não dá pra... Pra fazer... É... A mesma coisa... Que no verão, né, as mesmas atividades. Mas isso que é o interessante, né? O interessante é isso mesmo, né? Viver cada estação. Até o fato de usar outra roupa, né, é... É algo interessante. Olha aí. Aqui tem... Tem muitos cachorros, vocês sabem, né? Então, não importa a estação, eles estão aí, ó, passeando nas ruas. E aqui, é legal, eu até entendo, né, as pessoas, assim, que elas não conhecem. E... Porque tem muitos lugares que é bem cinza, né, dá aquela impressão mesmo, que é... Que é triste, né? Mas, não, mesmo nos dias cinzas, mesmo nos dias nublados, olha o esquilinho ali. Mesmo assim, é... É legal, é... É interessante, assim, não é nada triste, é bem... É... Nem as pessoas ficam também tristes aqui. Não tem... Eu não vejo isso. Tem muita gente que sai pra correr. Correr. Mesmo no... No frio. Até no... Na neve. Vocês já viram nos vídeos, né? Uma vez a gente tava... Era um sábado também. E... Eu tava com a Tati. E a gente tava... Nossa, tinha tanta neve, porque tinha tido tempestade de neve na noite anterior. E então tinha muita neve. E a gente viu um moço correndo, ele quase caiu. Mas ele não perdeu o pique. Ele foi indo. Tinha muita neve no chão. Então... O pessoal gosta... Bastante de fazer exercício aqui. Eu pensei em ir do outro lado, porque tem sol. Mas... Tá... Não tem calçada. Então a gente tem que virar por aqui mesmo. Tá chorando. Tá chorando. Vai virar pro parque. Vai virar pro parque. Se eu também não... Se eu não tivesse de óculos também... Tá bem assim... Tá ventando, sabe? Então tá vindo bastante assim. Mas o óculos tá protegendo. Olha aí a casinha que eu já mostrei pra vocês. A gente já deixou livre aqui. Esse barulho é da casa ali. Acho que é da... A pessoa tá mexendo com madeira. Olha aqui ó. Que eu falei pra vocês. Do carro. Tá vendo? Ela consegue ver? Olha aí. Tá frio gente. Tá... Tá geladinho aqui, viu? Agora sim tá uma paisagem de inverno. Olha aí ó. Eu acho que tem sol. Eu tô em busca do sol. Eu acho legal né? Porque... Tá vendo ó. A moça ali tá com a criança. E é cedo hoje. É sábado. E tá indo. Tá frio né? E eles estão indo ali. Acho que eles estão pro parque. aqui. Ela tá com uma garrafa. Parece de água. Mas eu não sei. Pode ser até que tenha café. Porque aqui o pessoal gosta muito de andar assim tomando café. E aí. E aí. Olha. Quando a gente começou o vídeo. Tava mais assim... O céu tava mais limpo. Olha como que já tá. E o nublado né? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aproveita pra gente ir. A gente tô esperando o farol. A gente vai atravessar. E aí. E aí. E aí. Olha, gente, e o vento faz, assim, toda a diferença, viu? Porque se tem essa temperatura, mas não tá ventando, a sensação é outra. E hoje, assim, eu falei mais, assim, da roupa, né, da parte de cima, calça, né, eu tô com duas calças, assim, uma calça de lã e a outra, né, assim, uma de lã por dentro e agora, com essa temperatura, já pode colocar a bota, viu? Tênis já deixa os pés gelados, eu não. Tô fissing, né? Olha quanta folha ali na casa. Não tô sentindo nada, não tem ninguém aí, não tem placa de venda, nada. Gente, tá frio, tá frio sim. Eu, assim, aqui não tô sentindo frio, mas o rosto tá vindo aquele, sabe, um vento bem gelado. Aí, eu tô com essa luva aqui, ó. Mas, uma tá no bolso, tá tudo bem. A outra, eu tô segurando a câmera, tá mais, assim, eu teria, se eu souber, assim, se eu vim com essa daqui, porque ela tava já no bolso, então eu vim, mas eu poderia ter vindo com uma mais grossa, viu? Essa é bem fina. Se vai ficar com a mão no bolso, tá tudo bem. Mas, eu, como eu tô segurando a câmera, então mereci uma mais grossinha. Mas, tá tudo bem. O importante é que eu tô, eu saio, faço as experiências aqui e vou falando pra vocês, né? Vai, esquilinho. Eu fico com, é, é tanto, toda vez que eu vejo, assim, que o esquilinho, ele dá uma parada. Ele, ele fica, ele pula, aí depois ele para e pula de novo. E, às vezes, ele faz isso na rua. E, aí, o carro vem, se ele tá numa velocidade, às vezes, não dá pra ele parar, né? E eu fico com medo. Mas, é, faz parte, né, da natureza. Eles são bem, bem espertos. Aqui, as casas ainda estão montando, né? A decoração de Natal. Olha ali, ó. Isso aqui tá... O que aconteceu, Papai Noel? Tá triste. Peraí. Anime-se. Vamos lá. Eles vão encher ainda, ó. Olha, isso aí, como se mudou. Tô aqui gravando com vocês, olha. Quase meia hora, é isso? E olha como que já mudou. Eu não tô falando pra vocês. Não é assim. Aí, muda muito, né? Então, quando é mais cedo, às vezes, até que hoje foi até... não durou tanto. Porque, é, tem dias que até umas 11 horas, assim, aí o tempo já fica, é, mais claro, né? O céu mais azul. E agora, olha, muitas nuvens. Mas tudo bem, gente. É, assim mesmo, né? E hoje, pelo jeito, vai ficar bem frio. Porque se já tá frio agora, né? Assim, eu tô sentindo. Porque não é só a temperatura mesmo, né? Essa sensação, ela é bem importante. Por isso que eu sempre, é, gosto mesmo de falar a sensação. Porque é ela que, que prevalece. Ela que vai dar tom, né? A roupa que a gente vai vestir, né? Como a gente vai sair de casa. E, então, tava a menos 6. Depois, passou pra menos 4. E eu acho que vai ficar, assim. Deve esquentar um pouquinho, né? Mais. Até o meio-dia. E depois, vai ficando frio de novo. Vamos ver, né, gente? Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? E vamos acompanhando aí que nós estamos em reta final aqui do mês de novembro. E vamos ver aí como que o tempo vai se comportar, né? Vamos lá na... Tamo esperar da neve. Será que ela chega essa semana? Vamos ver. Então, tá bom, gente. Então, até o próximo. Tchau! 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 Tchau.